Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dênis o Católico. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, no capítulo 1º, a partir do versículo 56. É aquele episódio que todos nós já conhecemos, e por ocasião do advento, da chegada do Natal, nós estamos aí vendo a liturgia trazer aos nossos olhos esses personagens que foram fundamentais para a nossa salvação. Então, quem foi João Batista? João Batista foi o precursor do Senhor Jesus, o precursor do Senhor Jesus, que foi anunciado por um anjo ao seu pai, a Zacarias. E Malaquias também, que é a primeira leitura de hoje, vai falar exatamente desse profeta, grande profeta, que iria vir para organizar o caminho, para endireitar os caminhos, para preparar Jerusalém, para preparar o povo de Deus para a chegada do Messias, para o encontro com o Messias, o grande Cordeiro de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que acontece? Malaquias vai dizer no capítulo 3, que ele, que João Batista, é o Elias que deveria vir. Como eu já falei em outras meditações aqui, João Batista não é a reencarnação de Elias, como muitos pensam, e como muitos dizem. Quando Malaquias diz que João Batista é o Elias, que Malaquias falou que deveria ser enviado para preparar o caminho do Senhor, para converter o coração dos pais ao coração dos filhos e o coração dos filhos aos pais. Quando Jesus diz que ele era o Elias que deveria vir, não é porque ele é a reencarnação de Elias, mas é porque ele veio com o mesmo espírito profético de Elias. Ele veio com o mesmo espírito profético de Elias, como diz a primeira leitura de hoje. Ele é como um fogo, um fogo devorador, um fogo purificador. Exatamente por isso, porque João Batista veio para trazer a penitência. Veio para trazer a penitência, veio para trazer a mortificação. Para fazer-se cumprir na nossa vida aquilo que o próprio Jesus havia dito. O reino dos céus é dos violentos. O reino dos céus é tomado à força. E somente os violentos entrarão nele. Somente os violentos poderão herdar o reino dos céus. E qual é a violência que o Senhor falava? Aquela que o profeta João Batista veio anunciar. Principalmente na sua própria vida, não com palavras, mas com a vida. Uma vida retirada, uma vida de oração, uma vida de penitência, de jejum. Alimentar-se com o mais básico possível. E não somente isso, mas também investir-se com o mais básico possível. Ou seja, ser pobre para o Cristo pobre que nasce. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando de pobreza na perspectiva que fala a teologia da libertação. Eu estou falando da pobreza espiritual. Aquela mesma pobreza que anunciou São João Crisóstomo, que anunciou São João da Cruz, que anunciou tantos e tantos santos, São Francisco de Assis. A pobreza mesmo, a pobreza espiritual. Aqueles que fazem pouco caso das coisas desse mundo. E que vivem longe daquilo que anunciou Salomão no livro do Eclesiastes. Quando diz que debaixo do céu tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos alguém que venha tomar, copiar, imitar São João Batista. Que teve a coragem de dizer para os seus discípulos. Eis ali o Cordeiro de Deus. E desaparecer da história. E ele mesmo disse que eu diminua para que ele cresça. Que eu desapareça para que ele apareça. Então, meus amados irmãos, o importante para nós é tomarmos o exemplo de João Batista e vivermos como ele viveu. E ter a certeza, como diz o Salmo de hoje. Levantai vossas cabeças, porque a vossa libertação, a vossa salvação está próxima, está chegando. E quem é a nossa salvação? É o menino que vai nascer na Gruta de Belém. Eu digo vai nascer, porque pelo poder da liturgia, ele nasce em cada Natal. Aquele menino que nasce, quando eu digo pelo poder da liturgia, em todo Natal ele nasce. Mas aquele menino que nasceu há dois mil e vinte anos atrás, não é simplesmente um garotinho que nasceu pobre num lugar pobre. Ele era pobre de fato, porque esvaziou-se de si mesmo. Mesmo sendo Deus, não quis ter o direito, não quis usurpar o direito de ser tratado como Deus. Mas se esvaziou-se, se fez escravo, obediente, obediente até a morte de cruz. Aquele menino que nasceu na Gruta de Belém é nada mais, nada menos que o Deus que criou os céus e a terra. Que como diz São João, no capítulo 1, no versículo 14, ele é o verbo eterno de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto do Pai. Então, meus amados irmãos, que nós possamos compreender, entender qual é a mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista é nos fazer manter nossos olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe você, fica na paz e até amanhã.